Dizem que quatro teólogos se reuniram para discutir qual versão da Bíblia eles mais gostavam. Um deles levantou e disse, eu gosto da Septuaginta, 70 Rabinos, uma versão fenomenal. Aí o outro levantou e disse, eu gosto da Vulgata Latina de Jerônimo, 22 anos para fazer. Escondeu-se numa caverna em Belém e transliterou do hebraico direto para o latim. O outro disse, eu gosto da King James Ferson, uma rebuscada e tal. Aí virou para o outro, o outro muito profundo, muito inteligente. E tu gosta de qual? Ele disse, eu gosto da versão da minha mãe. Da minha mãe, eu gosto da versão da minha mãe. Aí todo mundo, meu Deus, por isso que o senhor é um homem desse jeito, extraordinário. E a sua mãe estudou, e a sua mãe é uma teóloga. Ela disse, não, minha mãe não sabe nem ler. Ela ouve o que o meu pai lê para ela. Mas tudo que o meu pai lê, ela veste como vida. Então ela vai de Bíblia para o quarto, sai do quarto de Bíblia, vai para a cozinha de Bíblia, sai da cozinha de Bíblia, vai para fora de Bíblia. Eu gosto, não do evangelho que ela lê, mas do evangelho que ela vive. Foi a partir de ler a vida da minha mãe que eu me tornei quem eu me tornei.